A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 7 versículos 1 a 10 Naquele tempo quando acabou de falar ao povo que eu escutava Jesus entrou em Cafarnaum Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito Estava doente à beira da morte O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus Para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado Chegando onde Jesus estava pediam-lhe com insistência O oficial merece que ele faça este favor porque ele estima o nosso povo Ele até nos construiu uma sinagoga Então Jesus se pôs a caminho com eles Porém quando já estava perto da casa O oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus Senhor não te incomodes pois não sou digno de que entres em minha casa Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado Eu também estou debaixo de autoridade Mas tenho soldados que obedecem as minhas ordens Se ordeno a um vai e ele vai e a outro vem e ele vem E ao meu empregado faz isto e ele o faz Ouvindo isso Jesus ficou admirado Virou-se para a multidão que o seguia e disse Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé Os mensageiros voltaram para a casa do oficial E encontraram o empregado em perfeita saúde Como sempre a palavra de Deus é carregada de ensinamentos Nós durante esta semana que começa Teremos muitos encontros com as pessoas Diálogo, vida em família, trabalho, vida de igreja E aí nos encontraremos com pessoas que professam a fé Outras não Algumas que estão numa grande fidelidade à igreja Outras pessoas que estão absolutamente distantes Jesus hoje vê um homem do qual Quanto a fé não se podia esperar muita coisa E no entanto Aquele homem supera todas as distâncias Por causa do seu modo de viver Ele deposita toda a confiança da sua vida Na palavra de Jesus Foi tão importante a palavra daquele pagão Que nós a repetimos todos os dias na Santa Missa Senhor eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Vivência dessa palavra no início da semana Confiança absoluta naquilo que Jesus diz Apostar toda a nossa existência Não desperdiçar qualquer oportunidade Para viver a palavra do Evangelho Dar testemunho da fé que professamos Às vezes o testemunho é silencioso Tranquilo, pacífico Sem muito falar, sem muito se agitar Mas a convicção serena e forte dentro do coração Para que nós também Superemos todas as eventuais barreiras que possam existir E assim experimentemos a cunhão plena com nosso Senhor Palavra de vida eterna Música 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 Música